Jamais, antes, na história desse país, observou-se tão desrespeito, tamanho desrespeito à legislação como ocorreu por parte deste governo. O ministro Augusto Nardes, no dia de ontem, deu uma primeira resposta, uma resposta alentadora, de que a lei foi descumprida e aqueles que são responsáveis por esse descumprimento têm que arcar com suas responsabilidades. Foi dado, eu confesso até que me surpreendi com a notícia, porque esperava que essa decisão já ocorresse ontem, foi dado um prazo de 30 dias para que a Presidente da República possa se explicar. Portanto, estaremos todos atentos e vigilantes para que dentro de 30 dias a Corte de Contas do Brasil, nosso Tribunal de Contas, cumpra com a sua responsabilidade e, repito para encerrar, demonstre que nesse país a lei é para ser cumprida por todos.